Fiquei muito contente com a qualidade dos animais apresentados, muito bem preparados, animais de excelente formação, um bom padrão racial também, e fiquei admirada com a quantidade de animais em pista. Foi o dia todo julgando, nós terminamos a noite, então, muito contente de ver a evolução do Texel, tanto em qualidade quanto em quantidade. E hoje nós conversamos um pouquinho sobre o Texel que a gente quer, o que a gente procura no Texel, quais são as qualidades que ele tem que ter e o que nós não podemos ver nele, os defeitos que nós não queremos. Foi a charla de hoje. O que a gente procura no Texel hoje? Um animal precoce, que tenha uma boa conformação, seja um animal com bastante carne, que é o que a gente procura no Texel. Não um Texel muito alto, nem um Texel muito baixo, mas um Texel harmônico, o que a gente busca hoje. Um Texel de comprimento, um Texel com profundidade, um Texel com limpeza na cabeça, com mucosas pretas, focinho preto, que é o que a raça pede. O Texel dá em qualquer tempo, em qualquer clima. Nós estamos em Santa Catarina, no Brasil, bastante frio. A temperatura que nós estamos hoje aqui é a temperatura que a gente tem lá no inverno. E ele se adapta tanto no frio quanto no calor. Ele é uma raça multifunções e é a raça que a gente leva no coração, que nem eu estava comentando. Ele se adapta muito bem. Que procurem sempre o melhor, procurem sempre falar do Texel, pesquisar o Texel, conversar com outros criadores, para que a gente consiga, tanto aqui quanto no Brasil, melhorar cada vez mais. Que a gente consiga ter cada vez animais mais produtivos, animais mais precoces e animais com a melhor conformação. Sempre, eu acho que o conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente conversar, mais a gente trocar ideias, melhor.